Boas pessoal, daqui! Fala o Furmonas e sejam bem-vindos a Pokémon GO! Estamos aqui para continuar a nossa série diária. Muito obrigado a todos que têm acompanhado. Vocês sabem que sendo uma série diária, todos os dias eu trago um vídeo novo. Às vezes é complicado trazer sempre um vídeo grande. Às vezes tem momentos baixos, tem episódios depois épicos. E eu acredito pessoal que este é capaz de ter um dos melhores vídeos que eu trouxe aqui ao canal. Eu vou enfrentar os meus medos nas alturas a apanhar Pokémon super rares. Que é tecnicamente o Pokémon mais rare de encontrar. E que é possível realmente de encontrar pessoal, tipo um lendário selvagem. E no entanto pessoal, eu quero começar por fazer duas evoluções que podiam ser um momento alto do episódio. Portanto, eu acredito que este vai ser um dos melhores episódios de sempre pessoal. A minha voz ainda está a falhar um bocado, como vocês devem ter visto desde o início do episódio. Mas eu já estou bastante melhor, obrigado pelas preocupações. Foi uma semana horrível. Só vocês, como super gostei pessoal, podem ajudar a melhorar. Mas vamos começar pessoal sem perder mais tempo. Eu queria só dar uma dica interessante, porque podem muitos não saber. Eu descobri isto ontem. Vocês sabem que nós podemos virar e tal o nosso telemóvel, celular, como quiser à vontade, utilizando isto. Se vocês clicarem nesta bússola aqui em cima do lado direito. Nós agora viramos pessoal, tendo em conta para onde é que nós estamos a olhar. Portanto, é uma dica interessante se vocês quiserem que o telemóvel saiba para onde estão a olhar. Como é óbvio. Vamos começar pessoal por fazer duas evoluções épicas e novas na nossa Pokédex. E são pokémons gigantes. E um deles pessoal é o meu Rayorn. Que, acreditem ou não, é muito menos raro do que o Growlite. Eu quero evoluir o meu Growlite para Arcanine só. Mas ainda estão a faltar alguns Candy. Eu acredito que daqui a uns meses vamos conseguir. É super raro encontrar um Growlite. Mas antes disso pessoal, vamos evoluir a nossa Clefairy para Clefable. E bora lá. Esta é a mais forte que eu consegui encontrar pessoal. Vai ser a minha primeira Clefable. Este, tecnicamente, tem sido um pokémon pouco raro. Nós encontramos bastante também Clefairies. Portanto, é, Jigglypuffs quero dizer. Não sei o que é que estão a falar. Para além de Clefairies, Jigglypuffs também são bastante normais. E são pokémons fada. Olha para isto. Há novo na nossa Pokédex. Oh meu Deus. Está completa esta lista. Está completamente completa. 1.200. Ótimo. Nós não podemos dar um power-up porque não temos pontos suficientes. Ok. Mas dá-nos um... Moonblast. Temos aqui um Muckle Fable super forte pessoal. E eu estou a sentir pessoal que eu estou a precisar de ser curado. A minha voz está cada vez mais a ir. Ok. Ótimo. E vamos ao Rhyhorn também pessoal. Eu podia deixar para outro episódio. Mas é para vocês. Desde já. Espero que curtam. E eu vou fazer mais evoluções nos próximos dias. Mas eu quero deixar algum dos pokémons que tenho aqui ainda para o evoluir para os próximos episódios. Para as pessoas ficarem atentas pessoal. Portanto venham acompanhando o canal. Já amanhã vai ter um especial de sábado Pokémon Go. E um especial desafio. Portanto vai ser interessante. E vai ter sempre evoluções e tal. É por isso que eu tento guardar as coisas. Mas vamos a evoluir do longo de dois pessoal. É por isso que eu peço o vosso apoio e tal. Ok. Vamos ter um Rhyhorn. Pessoal. Dava para ver ali. Não sei se eu tenho estado bastante à espera de fazer esta evolução. Ele tem 115 quilos. Eu decorei tudo. 115 quilos e 1 metro de altura. Vamos descobrir agora depois de evoluir se ele fica mais gordo. Ou se fica igual. Eu para o caso nunca reparei nesse dado. Rhyhorn. Ok. Por favor. Que seja... Ok. Fiquei com o mesmo peso. 115 quilos. Mas aumentou para quase 2 metros de altura. 1260. Ok. Vamos dar um power up. Por favor. 1300. Não. Por quê? Ok. E tem o Stone Edge e o Rock Smash. Não é mau. Podia ser melhor. Mas já estou super contento pessoal. Eu queria só mostrar rapidamente pessoal. Esta é a minha equipa atual. Está bastante forte. Eu devo dizer. Eu estou a ficar bastante contente. Nós estamos em nível 23 basicamente. Ou quase lá. E é. Vamos agora pessoal. Suponho eu. Lá para fora. Vamos para as alturas. Deixem-me super gostei. Eu conto com o vosso apoio. Bora tentar chegar no objetivo pessoal. Eu não tenho que falar disso. Mas eu estou super empolgado com este episódio. Se ainda não me deu para ver. Vamos tentar chegar aos 5500 gostei. Na primeira hora. Se nós conseguimos pessoal. Eu vou tentar colocar mais episódios especiais. Até talvez logo. Portanto vamos tentar chegar aos 5500 gostei em uma hora. Mas vamos agora pessoal para a rua. Apanhar pokémons. Vamos começar a nossa aventura nas alturas. Só vamos tentar apanhar pokémons raros. Então vai ser algo interessante. Porque tanto eu como o Simor. Temos vertigens. Medo das alturas. Eu acho que ele é mais acestado que eu. Mas vai ser interessante. Bora lá. Pessoal já entrámos. Vejo por isso. Está aqui a porta aberta. Então nós vamos começar. Isto vai ser horrível. O que é que vocês estão a dizer Simor? Últimas palavras. Não digas isso. Olha vou começar já por abrir o ovo. Porque nós queremos começar em grande. Olha. Acho que é um ovo de 5km. Pessoal vejo por isto. Está a fechar a porta. A porta aberta. Temos um Silo. Está a te assinar e de Lisboa. Pessoal. Nós estamos aqui perto. É o meu primeiro Silo. Obrigado. Isto está a tremer tudo. Pessoal. Isto está a tremer. Está a tremer imenso. Pessoal. Olha por isto. Olha para o Aldirinho que nós estamos. Na sério pessoal. Isto pode parecer que não. Mas mete imenso medo. O Simor está a agarrar-se todo. Veja. Eu tenho um telemóvel. E a câmera na mão. Ou seja. Olha. Passou o meu o nosso lado. Ou seja. Eu não posso agarrar-lhe lado nenhum. Ainda mais assustador. Eu não estou com medo. Nada nada. Pessoal. Estamos agora no ponto máximo. Tem pessoas ali. Olha. Dentro d'água. Isto é brutal. Dá para ver tipo. Todo o oceano. E nós não temos sightings. Até agora ainda não apareceu nada. Eu provavelmente. Vou tentar colocar um incenso. Mas estamos a aproximar-nos também. Pessoal. Vocês podem ver ali ao fundo. Estão a aparecer dois Pokéstopos. Rápido a ver. Pessoal. Está a tremer tudo. Só que agora chegamos a estes postos gigantes. Pessoal. Vejam o que é que apareceu. Está aqui um Bulbasaur. Vejam. Aqui na... Vocês conseguem ver ali ao lado. Não vale a pena estar a mostrar. Está um Bulbasaur. Apareceu um Slope. Ok. Vamos apanhá-lo rápido. Queremos apan... Até colocavam o E-Arm. Nós não queremos perder muito tempo. Ele está... Ele está a voar. Ele está a voar. Tipo. Ele é... Está a tremer tudo. Ok. Calma. Vamos apanhar rapidamente. Apanharmos. Ótimo. Vê se aparece então o Bulbasaur. Nós queremos imenso o Bulbasaur. Porque eu quero uma Venasaur, como é óbvio. E há qualquer modo difícil de encontrar em Portugal. Vamos três frio. Ok. Está aqui um Pincir. Pincir, por favor. Ok. Mais um Pincir, pessoal. Já está a valer a pena esta viagem. É porque custou tipo 20 horas também. Vai apanharmos o Bulbasaur. Tudo por vocês, pessoal. É como eu estou a dizer. Ok. Rápido apanharam direito de bolo. Pumba. Já foi. Ok. Ele está a saltar. A sério o Pincir? Eu não te quero assim tanto. Ok. Nice. Eu não te quero assim tanto. Nice. Não te fez faltar as milhares para dizer um Pokémon. Ninguém quer. Ninguém quer saber. Estou a brincar. Ótimo. Yeah. Tem 900 de CP. Peço desculpa pelos gritos, pessoal. Mas é que nós estamos realmente apavorados com... Ok. Estava ali um pouco a stop, mas desapareceu. Tem um... Tem um Gyarados! Apareceu um fucking Gyarados! Pessoal, só para vocês verem que é completamente verdade. Está aqui um Gyarados. What? Tá, fuck? Um Gyarados! Apareceu um Gyarados selvagem. What? Ok. Onde é que é o jantamento? Vamos já para... Estava a ver se havia pessoas ali a gritar, pessoal. Mas parece que não estou a ouvir muito a gente ali. Parece que não estou a aparecer os sightings. Agora o pessoal já não está aqui. Mas é para ali. Nós já estamos a descer, pessoal. A nossa viagem não vai ser longa. Não vai ser extremamente longa. Nós vamos até ali abaixo agora. E vamos tentar sair rapidamente. E tentar ver se... Encontramos o Gyarados. Porque ele desapareceu. Que é assim que ele está, obviamente, naquela direção. Não está a aparecer mais nada. Portanto, eu acho que é mesmo isso. Pessoal, estamos a chegar. Nunca se mete duas pessoas com... Eu não tenho hemofobia. Eu não tenho vertigio. Mas eu tenho algum receio das alturas. Mas é o que acontece quando se mete. Duas pessoas que não gostam de tremer nas alturas. Fogo! Não! Isto tremeu tudo, pessoal. Ok. A porta vai abrir, por favor. Abre a porta. Please. Open. Open vocês à mão. Primeiras impressões, pessoal. Foi horrível. Não tinha tido isso em casa. Foi brutal, pessoal. Vamos agora tentar encontrar o Gyarados. Já. Tipo, eu não faço ideia de por que razão é que ele não apareceu. Nós estávamos, tipo, aparecíamos no sítio correto. Pessoal, nós já saímos de lá do teleférico. E estamos agora, tipo, aqui em terreno. E vejam o que é que está aqui. O Gyarados. Ele ainda está, tipo, a alguros por aqui. Eu sinto que se as pessoas realmente jogassem Pokémon de Go por aqui. E tem muitas pessoas a jogar por aí. Que as pessoas iam entrar, tipo, em pânico. Se encontrasse o Gyarados por aí. E, portanto, eu devo dizer que provavelmente ninguém encontrou isso. Se calhar até, tipo, pela água adentro. Ou então... Ou então já ninguém quer saber sobre o Gyarados. Que é, tipo, tecnicamente o Pokémon mais raro de encontrar. Tipo, selvagem. E por aí. Portanto... É uma pessoa que acaba de apanhar o Gyarados. Portanto, indo para o que é aí. Então bora. Pessoal, infelizmente o Gyarados estava ali. Ele desapareceu. Ele despawn. É o que acontece passado, tipo, alguns minutos. Vocês sabem. Mas apareceu aqui. Tipo, o magnífico de um Dodrio. E mais importante que esse um Dragonair. Para apanhar o pessoal. E quando nós andamos aqui um bocado. Só para, tipo, não estar a incomodar as pessoas. Porque vocês sabem. Nós somos muito profissionais. Está a nível 1000 quase. Eu estou morrendo, pessoal. E, tipo, está super calor. Mas eu queria gravar de qualquer forma por vocês. Aqui no chão. À nossa frente. Magnífico. Estou a fazer... Estou a fazer festinhas agora. Ok. Ele não vai ser fácil de apanhar, pessoal. Tipo, os Dragonair. Tipo, são a coisa mais irrit... Ok. Mais irritante de apanhar. Portanto, eu vou tirar o IR. IR? Eu não sei... Nice. Olha, para isto. Eu espero que este seja a primeira, pessoal. Se não... Uma. Duas. Três. Uh! À primeira. Eu pensava que ia buscar a aguentar toda. Mas não. Novamente, eu não apanhei o Dragon... Não, o Dragonair. Isso também era bacana. Eu não apanhei o Gyarados, pessoal. Mas apanhámos um Dragonair. Já não foi mal. Vamos terminar por aqui, pessoal. Infelizmente, eu não encontrei o raio do Gyarados. Nós voltámos ao sítio onde estávamos. Mas ele já tinha desponado. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. De qualquer forma. Eu queria apanhar, tipo, um Gyaradoso de 2000. Ou 2500 de CP. E ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque o meu não é bastante bom. É, lá está, pessoal. O Gyaradoso, eu queria só explicar que é o Pokémon mais raro. De encontrar na selva. Salvagem por aí. Excluindo, como é óbvio, os lendários que não dão para apanhar ainda. E o Deto também. Portanto, é. Era muito importante, pessoal. Foi um dos melhores episódios de sempre. Esmagam-se. O gostei. Vamos tentar chegar aos 2500. Como eu falei na primeira hora do vídeo. Eu conto convosco. Um abraço. E até à próxima.